Olá pessoal, boa tarde, boa tarde a todos, estamos de volta aqui, vou fazer um vídeo aqui em especial aqui, nesse momento que a gente postou ontem o vídeo aí do desfecho da nossa viagem ao nordeste 2024, que foi realizada aí em julho, na metade da segunda quinzena de julho, e acabou, como vocês acompanharam, tendo aquilo ocorrido aí no decorrer do trecho, e não poderia deixar de dar mais algum atualizado em alguns detalhes aí para vocês, que eu acho que muitas das pessoas às vezes acabam não entendendo e achando até que a gente está querendo esconder algumas coisas assim, e não é, é que tem alguns assuntos aí mesmo, gente, que para a gente entrar nele aí, acaba entrando, digamos assim, em exposição dos demais, por isso que alguns vídeos tem material da situação lá, de vídeos de outras, de outros envolvidos lá na situação, mas a gente não pode expor algumas pessoas que não querem aparecer, que a gente sabe que tem alguns lá, inclusive né, que o cara que causou o acidente, ele atingiu mais quatro caminhões, não é isso? Quatro caminhões aí, salvo meu engano, foi cinco, tá? Então, ele atingiu essa quantidade de carro, mais o carro de passeio, que era o da gente, né, que foi o primeiro aí a ser atingido. Então, por essa questão aí, envolve, vai provavelmente expor aí, o boletim de ocorrência ele foi feito o único, tá? Então, o boletim de ocorrência envolve todos os veículos da cena do, da ocorrência, embora, né, o primeiro que eles atingiu foi a gente, e ele foi, atingiu o último lá que ele parou, que ele ficou preso, né, no outro veículo, já a coisa de três quilômetros, tá? Do nosso. Então, é mais para dar algumas esclarecidas aí para você, né, teve um, aí uma pessoa, um espectador da gente que colocou como dúvida, né, eu acho que ele foi um pouquinho infeliz aí na comparação, mas não tem problema nenhum, né, a gente entende que a realidade atual hoje, né, muita gente querendo se aproveitar de tudo, de todos, né, então, é, eu não tiro muita razão, tá? Então, mas eu acho que a forma que ele abordou foi um pouquinho deselegante, eu vou colocar como sendo isso, né, que ele colocou que, né, cadê o boletim de ocorrência, é, cadê o vídeo lá do local? E não, eu acho que para quem, eu acho que certamente ele nunca se envolveu numa situação desse tipo, a nossa preocupação naquele momento foi realmente se colocar em condição um pouco mais segura, né, já que a gente já tinha sido atingido já, e a primeira coisa que a gente fez foi tirar o carro para o outro lado, né, da rodovia, porque onde a gente estava ali ainda tinha uma ponta do carro que estava sobrando na beira da via ali, e por ventura, por ser um local escuro, a gente acabou tirando rapidamente enquanto o motor ainda estava funcionando, né, já que luz de painel tinha acendido tudo, né, a gente percebia que estava entrando em curto algumas coisas, né, mas deu tudo certo no final aí, né, a gente passou para o outro lado, e, né, o boletim de ocorrência, isso foi nove da noite, e foi terminar por volta de uma e meia da manhã, eu acho por aí, para duas horas, né, essa foi a hora que a gente saiu lá do local para procurar um lugar para se acomodar, né, que foi até indicado aí pelo senhor Roberto, eu vou até indicar algumas pessoas aí que nos deu todo o auxílio, né, então agradecer a cada um, né, muito obrigado aí, né, ao pessoal também que tem vindo no canal, né, tem sido muito aí, é, vindo ao nosso canal aí, é, mesmo, né, alguns aí gerando dúvida, né, não sei, alguns não, acho foi só, no caso, a pessoa que citou aí, né, a gente não está aqui para criar nada, que nem ele colocou lá, essa história está mal contada, a gente não está contando história, tá, é fato, tá, que é, qualquer dúvida que você tiver a mais, você entra aí, busca aí e-mails, né, que tem informação, e você vai ter essa informação aí, a gente não tem que esconder nada, ó, a ocorrência foi no dia 17 do, 17 do 7 de 2024, tá, por volta de 21h, quilômetro 632 da BR-116, sentido G que é, então essa é exatamente o local da ocorrência, Vila Estela, tá, ou, né, distrito de Estela que pertence a Jaguacuara, Bahia, tá, então a gente estava aqui a, se fosse direto aqui, Fernão Dias, BH e esse trechinho aí que o pessoal conhece aí, do governador Valadares, seria um trecho de 2.100 quilômetros daqui pra lá, mas como a gente teve o desvio lá pro Brás Pires, pra quem acompanhou a viagem, sabe que acabou, né, se tornando, a gente já tinha rodado ali já 2.600 quilômetros, né, de trecho, né, de viagem, tá, então a nossa viagem acabou por aí, né, então agradecer aí a todos aí que tem vindo aí no nosso canal aí, nos apoiar, nos dar força, isso pra gente, né, a gente nem esperava assim tanto, né, porque a gente é um canalzinho pequeno aí, né, e digamos assim, né, não tem tanta expressão, mas muita gente aí mesmo sem nos conhecer, né, mesmo vindo a primeira vez no nosso canal, ainda assim vem dar todo esse apoio aí, sabe, ser solidário ao próximo, né, isso nos deixa cada vez mais esperançoso, né, que tudo que ainda tem jeito, né, cada vez mais muitos seres humanos aí só busca o bem próprio, né, só busca os seus interesses, né, e aí vem pessoas aí que tá vindo a primeira vez, nos dando todo o apoio, sabe, muito obrigado a cada um de vocês aí, tá, muito obrigado mesmo, a gente, não que a gente não esperava, mas nem tanto, tá, foi um vídeo aí que veio minha chorrada de comentários, aí já vou deixar adiantado, eu vou tentar responder cada um de vocês, tá, mas muito obrigado a todos que veio aí, que deixou comentário, muito obrigado mesmo, e assim que possível, né, eu vou responder num a um, tá, então, se porventura algum comentário ficar pra trás, você já me desculpe, é porque veio um volume muito grande de comentário, veio Instagram, veio algumas pelo Facebook mesmo, então, muita gente, outros que tinham contato particular, né, pelo próprio WhatsApp, é agradecer a cada um, tá, muito obrigado aí, cada um de vocês aí que estiveram aí, né, preocupado aí, que prestou todo aí o nosso auxílio aí, né, que compartilhou aí da situação, né, e, né, algumas pessoas, né, eu não vou citar muitos canais que certamente não sabia que a gente tava viajando, tá, então, é, os canais que eu vou citar eram pessoas aí que tava, sim, acompanhando, né, são pessoas aí que a gente tem um contato, um vínculo mais próximo, digamos, né, não que desmerecendo os demais, né, agradeço a todos que estão sempre nos apoiando, né, e eu vou citar algumas pessoas aqui, né, pra, tá, finalizar aqui esse vídeozinho rápido aí, né, se deixar alguma dúvida, você, né, deixa aí nos comentários, pode deixar, não tem problema nenhum, tá, a gente, a gente não é melhor do que ninguém, né, e a única coisa que eu vou colocar aí, né, que a razão de tudo, da gente estar aqui hoje, tá, é Deus, Deus nos deu uma segunda chance, e nos deu uma nova data de aniversário, agradecer a ele, né, que é a razão de tudo, de tudo mesmo, sem ele a gente não é nada, tá, então, uma viagem dessa, se não for pela mão de Deus, a gente, é, eu não falei mais ou menos aí a dinâmica do ocorrido lá, né, a gente tava indo numa situação bem confortável, né, no sentido, é, estava a 80 quilômetros ali de, aproximadamente, né, de milagre, sentido feira, né, entre de Jequié e Feira, digamos, e naquele dia, né, pra quem acompanhou os vídeos anteriores aí, né, de Jequié, é, a forma de condução, você está vendo aí a viagem, né, do jeito que a gente estava conduzindo a viagem, ou seja, com todo cuidado, nem praticamente ultrapassando, a gente estava ultrapassando, pra evitar, diminuir cada vez mais o risco, não que, é, digamos, se tiver como ultrapassar, não há problema, mas é a noite, é complicado a ultrapassagem, e recomendo a você também ter todo o cuidado aí, em, em viagens aí, que você queira encarar trechos à noite, tá, à noite diminui muito a sua visibilidade, e acaba, né, sendo um risco maior, tá, isso aí é fato, né, comprovadamente, né, digamos, complicado, pra encarar, né, noite e tal, diminui bastante a parte aí de direção defensiva, vou colocar como sendo isso, tá, direção defensiva. Então, vou, vou citar aqui, né, na situação lá, a gente pegou, é, caminhão vindo de frente, né, farol apagado, não sei se ele estava com o caminhão apagado mesmo, ou se estava na banguela, o que que era, mas farol apagado, já a menos de 10 metros da gente. E, pra acabar de completar, né, a nossa visão estava sendo tomada por um caminhãozinho pequeno, né, um HRzinho que estava lá, e de repente aquele HRzinho jogou na contramão de uma vez, a gente não entendeu, não teve tempo hábil, e foi o que deu, foi isso, engatei uma marcha ré, acelerei ao máximo, e aonde ele deu aquele totózinho já de canto do caminhão, jogando a gente pra fora, lá do meio fio, né, e por sorte também, por a mão de Deus ali, né, aquela contenção metálica que geralmente tem na beira da via, ela estava ali a aproximadamente 4 metros, então o carro foi jogado pra cima do gramado ali, do gramadinho que tinha, e ainda assim não bateu nem de fundo lá, né, então assim, foi realmente até isso, Deus nos, né, preparou aquele lugar ali, né, isso eu não tenho dúvida nenhuma, tá, então eu vou citar aqui alguns nomes, né, agradecer a todos, né, a todas as pessoas aí que estão chegando novos no canal, né, agradecer as pessoas que nos ligou também ontem aí, preocupado, tá, pessoal principalmente aí do grupo Terapia na BR, que estão sempre, né, a gente não pode esquecer que são pessoas aí que sempre estão, alguns aí estão sempre nos mantendo contato, tá, agradecer a cada um deles aí, muito obrigado mesmo aí ao grupo Terapia na BR, né, alguns aí do grupo também do Gadenas na BR, muito obrigado, tá, os demais aí eu acho que nem todo mundo aí tá acompanhando aí do caso, o vídeo foi postado aí a menos de 20 horas aí, eu acho, aproximadamente agora no momento que eu tô gravando, tá, então agradecer a Deus, né, agradecer a Nossa Senhora, que sempre nos guia, né, e agradecer aos familiares aí, né, pela preocupação, nossos amigos aí do Distrito de Estela, né, vou colocar aqui porque tinha uma listinha aqui, tá, gente, então vou colocar aqui pra não esquecer, por isso que pode ser que eu viesse a esquecer. O seu Roberto foi o primeiro aí que nos abordou lá pra nos auxiliar, tá, o senhorzinho lá que, pense numa pessoa que, um irmão, literalmente, eu coloco como sendo um irmão que a gente encontrou por aí, né, que nos auxiliou aí mesmo sem nos conhecer, né, mas ele veio disposto a nos ajudar, muito obrigado aí o seu Roberto, né, e a dona Agelina que na sequência a gente conheceu ela, né, no dia da gente ir embora a gente foi lá, né, que eles fizeram questão que a gente fosse lá visitar eles, tá, então agradecer a eles e agradecer ao Fábio lá da panificadora, né, da equipão, né, panificadora equipão, né, que nos forneceu lá, né, a gente tava num posto, né, então lá no posto não tinha toalete, tá, então a gente teve que ele nos disponibilizou o toalete da padaria, tá, agradecer a ele, o Fábio, né, muito obrigado aí, Fábio, por fazer isso pela gente aí, por nos apoiar, né, então agradecer também ao Marcos, né, que esteve lá sempre preocupado na medida do possível, que ele tem as correrias dele lá, né, dos trabalhos dele, mas ainda assim ele tava lá sempre presente, né, muito obrigado, e agradecer o apoio de todos lá, né, que trabalham no posto, né, Brasil e Itália, tá, gente, deve ser ali o quilômetro 633, tá, eu acredito seja isso, exatamente metros eu não vou saber, mas na altura do 633, é bem na parte do entroncamento ali, tá, agradecer a todos lá do posto, né, agradecendo aos taxistas aí que estavam sempre preocupados, estavam precisando de alguma coisa e tal, eles se prodificaram aí a nos auxiliar, caso tivesse necessidade, inclusive financeira, né, graças a Deus a gente não precisou, tá, mas de qualquer forma agradecer, né, agradecendo aí a todos o pessoal lá nela, que sempre passava a pessoa preocupada, ah, quer ir almoçar lá em casa, ah, precisa de alguma coisa, ah, eu esqueci o nome da, do local que a gente comprou a refeição, né, as refeições lá dos dias que a gente ficou, ela nos ofereceu o café da tarde, né, eu não vou ter aqui, eu acho o nome dela, mas ela nos ofereceu o café da tarde lá, gratuita, né, se a gente quisesse pegar, mas a gente não acabou não aceitando, né, mas de qualquer forma agradecer pela boa vontade, né, porque vende uma refeição lá com precinho bem em conta, né, e ainda assim falou, não precisa, não se quiser vir tomar café à tarde aqui, pode vir, entendeu, agradecer, né, depois eu até cito, porque eu ainda vou passar lá, né, uma outra oportunidade, e dá um alô para esse pessoal, tá bom, a gente não pode esquecer, foi pessoas que a gente achou pelo caminho aí, que a gente coloca como irmãos em Cristo, tá, então, pessoas de Cristo inclusive, tá bom, então agradecer a todos aí, né. É, então, agradecendo aqui aos nossos amigos do canal Vem Comigo Pro Nordeste, né, Luciana e Geildo, né, que prestou aí também todo o auxílio aí, mesmo a distância, né, se prodificou, inclusive, aí buscar a gente lá, caso, né, a gente aceitasse, né, lógico que seria uma grande correria para eles, caso eles fossem decidir fazer isso, né, mas de qualquer forma agradecer a boa vontade, né, deles aí, e eu corrigi aí o nome, tem que corrigir o nome aqui da esposa do seu Roberto, né, é Dona Aguinelita, tá, o nome dela é Dona Aguinelita, tá, corrigindo aí, tá, e agradecer também ao seu Antônio e à Dona Marilene, né, do canal Antônio Santos e Mari, do canal Antônio Santos e Mari na BR, tá, agradecer aí pela, por ter também se preocupado aí com a gente em todo momento, tava sempre nos mantendo contato, o canal também, né, o Rafael do RF Turismo e Vlog, né, agradecer aí ao Rafael, se prodificou aí a nos auxiliar também, de várias formas, agradecer, o Reinaldo, né, o Reinaldo Santos do Monza, né, agradecer ele aí também, se prodificou aí, e agora também eu esqueci o nome da mãe dele, né, mas você me desculpa aí, mas você vai saber qual é, né, agradecer a senhora por ter disponibilizado, inclusive aí, se fosse ter que deixar o carro lá, né, deixaria, só que era uma parte de roça lá, que eles moram um pouquinho afastado, né, aí seria complicado tirar lá do entroncamento e levar pra outro lado, e sendo que se tivesse pegado numa cegonha depois ia ser complicado, né, então assim, mas de qualquer forma agradecer a boa vontade, né, se a gente não tivesse condições de trazer, ficaria lá o carro até a gente conseguir fazer isso, né, mas agradecer de qualquer forma aí a família aí, a mãe do Reinaldo Santos do Monza, muito obrigado aí, que Deus abençoe aí, a senhora aí, todos aí, tá, que aí eles moram ali nas proximidades ali do KM 70, tá, essa é a parte que eles moram ali, na regiãozinha que eles moram, agradecer de coração. Agradecer também o Calu da Bahia Caminhoneiro, né, ele também se propôs aí, nos auxiliou também, né, em opções aí de guincho, né, mas acabou a gente encontrando um outro aí por intermédio do seu Roberto mesmo, né, que custou mais, ficou mais em conta, né, e agradecer a ele, inclusive ele, se fosse por ventura, né, quisesse usar o carro dele lá, né, ele se disponibilizou a saveirinha dele lá pra gente seguir viagem, mas eu não estava em condição psicológica aí pra aceitar, mas de qualquer forma agradeço a boa vontade aí do Calu da Bahia Caminhoneiro, tá, muito obrigado mesmo aí, Calu. Tá, então, né, agradecer todos aí, só tenho a agradecer, né, e espero que vocês entendam aí toda, né, essa situação aí, se tiver realmente alguma dúvida aí, pode nos contactar, tá, a gente responde aí, tá, na medida do possível aí, a gente vai tentar responder cada um de vocês, mas agradecer aí aos novos integrantes aí do canal que tá chegando, né, que Deus abençoe cada um de vocês aí, tá, muito obrigado aí, né, por ser tão, né, tá sempre, tá preocupado aí com toda a nossa situação, né, que inclusive aí teve uns aí que falou, se precisasse de Pix e tal, pra passar o número do Pix, a princípio a gente ainda não vai passar, tá, gente, então, é, por ventura aí, se a gente vê, ainda tem alguma coisinha assim pra fazer no carro, né, teve algumas peças que a gente comprou, comprou parcelado, mas enquanto isso a gente tá aí se virando pra pagar e tal, mas é, por essa questão aí eu ainda não vou disponibilizar o número de Pix, né, mas eu agradeço a todos aí que se propôs aí a ajudar a gente, tá, só em tá nos trazendo esse apoio aí já tá mais, já vale mais do que dinheiro, tá, então agradecer aí a todos aí que também se ofereceram aí pra nos auxiliar, tá, muito obrigado mesmo aí. então é, é, a gente não é youtuber aí, a gente não tem roteiro, a gente faz uns conteúdos aleatórios, tá, então entendam que a gente não é um canal profissional, que eu acho que muita gente cobra isso, né, às vezes um canal profissional a gente não é, a gente é um canal aleatório que grava os nossos conteúdos aí, erra em português, erra em, inclusive nas gravações, mas a gente é assim, é a gente sendo a gente, tá sendo verdadeiro, tá, então sem firulinha, sem nada, eu poderia muito bem também esconder todo o desfecho dessa viagem aí, é, digamos até trazer algo romantizado, né, que muita gente que pensa que viagem ao Nordeste é algo que é só, é só flores, infelizmente não é, tá gente, então é por essa questão aí como sinal de alerta, eu não iria postar esse conteúdo mesmo, tá, eu tava decidido a não postar por questão mesmo de, é, pra gente foi algo muito desconfortável, foi algo que a gente quer esquecer, tá, mesmo, quer esquecer, foi muito tenso aqueles dias lá, né, e a gente acabou, né, pra quem não sabe, ou dá uma, né, uma sequenciazinha, né, a gente seguiu viagem, né, depois que embarcou o carro pra São Paulo, a gente seguiu viagem aí pra casa dos meus pais, tá, ainda ficamos lá 12 dias, e, né, ainda aproveitou um pouco, aí pegamos passagem aérea no Valores exubitante, lógico, né, volta de julho, né, a gente voltou no dia 6 de agosto, tá, então, as passagens aéreas estavam em valores exubitante, tá, e aí foi o que a gente teve que pegar, né, que arcar com isso daí, né, já que, né, tudo tava sendo por nossa conta, né, e agora, né, a parte aí, algumas informações muito, digamos, privilegiadas, a gente não vai poder passar pra vocês, algo que exponha que seja a empresa, né, que era responsável pelo caminhão, tá, a gente, infelizmente, não vai poder dividir com você essa parte por questão mesmo de sigilo, tá, gente, entendam que o caminho que tá sendo tomado, né, a gente não pode expor, tá, não é tudo que a gente pensa que a gente pode colocar aqui no YouTube, tá, a gente tem que ter, sim, responsabilidade, né, a empresa, sim, ela acaba tendo uma responsabilidade sobre o preposto dela, né, mas, ainda assim, a gente não tem o direito de expor, tá, isso é previsto em lei, tá, inclusive, pode entrar até como calúnio de uma difamação, tá, então, entendam essa parte, tá, a gente não quer expor mesmo, e não vai expor, tá bom, mas, de qualquer forma, agradeço aí a preocupação de cada um de vocês, e só tenho a agradecer, tá, muito obrigado aí, qualquer coisa a gente volta aí com mais algum vídeo aí, com mais esclarecimentos, pode deixar as perguntas, a gente tá aí pra, né, pra tirar algumas dúvidas aí, né, e agradecer, cada um de vocês aí, novos do canal aí, que tá chegando, né, muito obrigado, cara, muito obrigado aí a cada um de vocês, e que Deus, né, possa proteger cada um de vocês também, que não venha acontecer o que aconteceu com a gente, a gente não deseja isso pra ninguém, tá, a gente sabe que a gente passou, graças a Deus ali é um local que até, né, tinha bastante gente ali sempre circulando e tal, mas a gente imagina em uma situação aí no meio do nada, né, Deus o livre aí, e a gente ia procurar quem, entendeu, é complicado, um carro sem condição de se movimentar, digamos aí, pelo menos um longo trecho, né, eu consegui mexer em alguma coisinha lá, né, o carro ficou andando ali, né, mas era sem acionar a aventurinha, né, porque tava tudo esmagado ali por cima do, da parte do motor, então é agradecer, né, a senhorinha lá da parte, né, da lanchonete, restaurante ali, eu não vou lembrar, né, mas uma outra hora, em outra oportunidade, eu posso inclusive ir lá mostrar pra vocês lá que foi esse local, tá, mas de qualquer forma agradecer aí a todos aí, né, sinta-se abraçado aí pelo canal Fábio Gomes na BR aí, né, que Deus possa retribuir a cada um aí que nos fizeram esse bem aí, que nos auxiliaram, tá bom, então eu finalizo por aqui esse vídeo, tá, acho que foi um pouquinho longo aí, mas agradecendo, tá, só agradecer a cada um, aos novos integrantes aí, sejam bem-vindos e obrigado, gratidão a cada um de vocês, fiquem todos com Deus aí e um excelente final de semana aí, com Deus na frente sempre nos guiando, nos protegendo e nos abençoando, muito obrigado.